Deputado Julião Amin, aproveitando essa presidência, aproveito para fazer o relato da vereadora Luciane de Fofinho, da cidade de Bahia, que hoje lembrou o falecimento do grande líder, os 25 anos de falecimento do grande líder Lourival Caetano. Para lembrar que os grandes líderes jamais morrem, tornam-se poeira estelar que ilumina o nosso dia a dia. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes, convocando sessão não deliberativa de debates para amanhã, sexta-feira, às 9 horas. Esta sessão está encerrada. Legenda Adriana Zanotto